Salve, salve rapaziada, bom tomei mais um vídeo, o vídeo de hoje aqui vai ser um guia, né? Ou vamos dizer assim, um tutorial pra você ter algumas malandragens na HG aí Porque eu tô vendo que tem bastante pessoas que não fazem HG e também não... Ou até fazem, mas eles estão começando agora e não sabem como funciona a build, os combos certinho E aí hoje no caso eu vou fazer o combo aqui de demoníaco, certo? Eu vou mostrar pra vocês, ensinar pra vocês o que eu sei, o que eu posso ensinar pra vocês Pra que possa tá ajudando a rapaziada que tá querendo fazer HG aí E o pessoal que também já faz HG, tá ligado? Ou também que não faz e que aprender aí como é que funciona o combo do carregador demoníaco aqui Então, a primeira coisa que eu quero pedir é que vocês deixem o like no vídeo aí, mano Se puder e se inscrever no canal se não for inscrito e compartilhar com seu amigo também Que numa dessa ele pode aprender a jogar também, aprender a jogar contra, aprender a jogar com a build, entendeu? Eu vou tá fazendo uma série de vídeos que eu vou fazer quase todas as builds, mano, tá ligado? Primeiro, tipo assim, acho que eu não souber, eu vou tentar aprender primeiro pra depois ensinar vocês Mas as builds que eu já conheço, que é montante, pai de adagas, mortíficos Eu vou explicar tudo certinho, entendeu? Até five também Daí eu explico pra vocês certinho como que faz pra vocês combarem na hora do PVP lá Pra vocês não ficarem perdidos, certo? Então a gente vai começar... Eu vou começar primeiro falando sobre qual que é a função dessa build, mano, demoníaco, certo? Tá, eu vou começar pelo cajado aqui O cajado em si, rapaziada, como é que ele funciona? Ó, a gente tem três habilidades aqui que são essenciais, né? No caso, quatro, né? Que é ultra passiva aqui O Q, eu vou começar falando primeiro das habilidades Pra que vocês possam ficar sem dúvidas algumas na hora de eu tá explicando o combo, né? Então o que acontece? O Q, a maldição viu Ela é uma habilidade que você joga no alvo E ela fica com a caveira rodando em volta do alvo, certo? E quando ela fica rodando em volta do alvo Ela dá... Se eu não me engano é 83 de dano, né? Quando você ataca E daí, tipo assim, ela estaca até quatro vezes A cada carga, a maldição viu 338 de dano mágico Durante oito segundos, certo? Então, tipo assim, ela acumula até quatro vezes Então quanto mais caveira tiver no cara, mais dano o cara vai tomar, certo? Então isso aí você já sabe do que E por que que ela é tão boa? É o seguinte Você vai sempre tentar manter os dois alvos estacados Por exemplo, esse aqui da frente é o healer, né? Deixa eu ver se eu gravando certinho, tá? Esse aqui da frente é o DPS E o que traz é o healer Então, tipo assim, você vai tentar sempre manter os dois estacados Se você não conseguir porque o healer fica lá pra trás e tal Aí você mantém só o DPS estacado, tá ligado? Você tem que deixar o cara estacado sempre o que possível Pra que o seu dano entre total no cara E o healer não consiga curar, tá ligado? Ou o seu healer vai fazer play no healer inimigo Ou você mesmo fazer play no DPS do cara E você conseguir dar o dano máximo nele O cara tem que estar full estacado Tá, a segunda habilidade aqui que é o W, né? Eu vou falar as coisas mais importantes Que é o terceiro W e o segundo Você não vai usar nenhum primeiro e nenhum segundo aqui Esse primeiro e segundo aqui você usa mais contra o WDPS Pra poder fazer as DGs, tá ligado? Fazer a HG no caso Então, o rancor O rancor é o seguinte, é o seguinte, rapaz Então você usa ele em você mesmo Ele vai permanecer em você durante 10 minutos Não, 10 minutos, 10 segundos A cada, se eu não me engano, a cada 2 segundos A cada 2 segundos ele vai estacar até 4 vezes Ele estaca até 4 vezes e você utiliza ele durante 10 segundos E quando ele estaca até 4 vezes Você dá no cara, no caso, você estaca até 2 segundos Você dá 539 de dano no cara No ataque básico, certo? Você usa aqui, ó Esperou, tu, tu Aí você bate no cara, ó Tá vendo? Deu 356 de dano Foi mais ou menos o que tá escrito ali, né? Porque aqui o bicho tem resistência também E aí você dá de novo, ó Bate de novo, entendeu? Aí você fica 10 segundos Então qual que você viu dessa habilidade aqui? Você estaca o cara, dá o hit básico Estaca o cara, dá o hit básico Mas o mais importante é que você Tenha o cara estacado primeiro Pra você poder ligar o rancor, tá ligado? Então, ó Estacou aqui Ó Hit básico Que Hit básico Que Hit básico Que Hit básico Que Entendeu como é que funciona? Então é assim que funciona essa habilidade desse W aqui É Ele pode ser expurgado por Rob 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 Cacete Rob de mago Ou capote de malévolo Que no caso é esse daqui Certo? Ele pode ser expurgado Esse buff que você atinge em você Ou você pode ativar num aliado seu Você joga num aliado Tá bem? Certo? É Beleza O terceiro Q Se chama raio amaldiçoado O que Como funciona esse W aqui, rapaziada? Ele tem sinergia com o seu primeiro Q E com o segundo também Com as caveiras, tá ligado? Quanto mais caveira você tem No oponente destacada, mais dano ele dá Quer ver, ó Porque ele dá um Ele dá um dano Tipo assim Ele meio que tira as cavedas Dando dano no oponente, certo? Passa um raio de energia Vio No alvo Inimigo causando 192 de dano A cada 0,5 segundos Então a cada 0,5 segundos Ele vai Ele vai Ele vai dar um Um dano no cara, certo? Se pelo menos Uma carga Maldição Vio Estiver ativa no alvo O raio consumirá Uma carga A cada dois tempos Certo? Então é isso Esse W aqui, ó Oh Apertei errado o botão Está entendendo Stack Stack Pode ser que esse vídeo Fique um pouco longo, rapaziada Mas acho que é bom Que vocês Que eu possa Colocar as dúvidas Máximas o possível Máximo de dúvida O possível Para vocês Ficarem mais Atentos na hora do PVP Beleza? Vai esclarecer o máximo aqui, ó Aí você dá o W E ele também dá dano em área, certo? O dano da explosão Do W Dá dano em área Então beleza Vocês já entenderam Como é que funciona o Q Já entenderam como é que funciona o W E o W3 e o W4 Agora a Ultimate A Ultimate, rapaziada Chama-se Alma Angustiada Ela dá controle de grupo E dano Envia uma alma Angustiada Que é essa magia Que é essa habilidade aqui, ó Que é uma morte, né? Um fantasma E causa 639 de dano No mágico, no oponente E qualquer inimigo atingido Ficará com medo Por uma duração baseada Na quantidade de cargas Então, resumindo Quanto mais carga você tiver No cara do Q Ele dá mais fear Dá mais mesmo no cara O cara fica com controle de grupo Então, qual que é o objetivo aqui? Você tem que tentar Sempre dar o fear nos dois Tentar destacar um Tentar destacar o outro E tentar destacar o último Na direção dos dois, assim, ó Pra que os dois tomem fear E você consiga dar mais dano no DPS Sem que o vídeo consiga curar Certo? Então, beleza Expliquei já A arma, rapaziada Agora a gente vai passar pelo capacete aqui, ó E a passiva você usa de mana Se você tiver com bota de secretária Que não dá mana Se você tiver com bota de mana Que no caso é essa daqui Você usa dano aqui, certo? Você usa dano no seu ataque básico Que é o prejudicar Esse W Essa passiva aqui Energético Ele te restará 5 de mana A cada ataque básico Que você dá no oponente Certo? Então é isso aí Do arma eu já expliquei tudo Agora a gente vai pro capacete aqui, ó No caso o elmo, né? Que é o capote malévolo aqui É... A gente tem duas habilidades Que a gente usa no capacete A gente usa o expurgar Que expurgar Que é o purge Que o pessoal sempre fala, né? Qualquer tipo de buff No caso não são todos Mas a grande maioria São expurgados Tem buffs que não são expurgados Então a gente vai falar Só dos que são expurgados Por exemplo Se o cara tá usando um hobby de... Um hobby de mago E ele coloca gelo Você consegue expurgar o gelo Se ele ativar o gelo, né? Se ele ativar o hobby de mago Que é a habilidade de purge também Que é expurgo Que tem no peito também Hobby de mago Você consegue expurgar Antes de bater no cara, tá ligado? Pra você poder dar o dano máximo Sem perder seu rancor E a segunda habilidade, rapaziada É o... Campo de força Ele dá um danozinho no cara E ele joga o oponente pra longe Dá tipo um bop no cara Faz o cara voar longe, né? E causando um danozinho no cara Que é 233 Beleza Aqui o... O hobby é o hobby da pureza Certo? Que é o purity Que o pessoal fala, né? O que ele faz? Quando você ativa ele Você fica com uma aura em volta Tipo um... Um escudo, tá ligado? E quando você bate no oponente Ó Esse barulho Esse barulho Empurra o cara pra longe Se o cara não tiver com nenhum buff Que fica imune a movimentos forçados Certo? Então essa habilidade aqui É mais pra você tirar o healer do cara Ou tirar o DPS do cara pra longe E... Ou se defender Funciona defensivo como ofensivo Entendeu? Aqui você pode trocar também Contra o WDPS Que é escudo de gelo Se você cair contra o WDPS Você vai querer usar isso aqui Ou você pode usar isso aqui mesmo Dependendo do seu healer Tá ligado? Aí você se comunica com o seu healer Se você pode usar o pureza Ou pode usar o gelo Dependendo do... Da matchup É melhor você usar o pureza Certo? Vamos falar sobre o seu healer É um... É um... É um... É um... É um... É um raiz ferria E aí os caras são um double uva Os caras dão um combo full no seu healer Você... O seu healer usa a ult, né? Pra ficar linkado os dois Diminuir o dano Aí só que aí seu healer Toma muito dano Aí seu healer usa o pureza Aí tipo assim E a ult, ele não voltou ainda Ele tem resistência Mas aí tipo assim Como já acabou a pureza dele Você pode pegar Ativar a sua pureza E ficar perto do seu healer Tá ligado? Porque quando o cara for pular Em você no seu healer Pra tentar matar ele Ele não vai conseguir Ele vai ser bopado pra longe Certo? Então é isso Falei disso aqui Falei do gelo também Né? Que reflete um pouco de dano mágico Aumenta a sua resistência Sua armadura, né? Esse escudo aqui O escudo de gelo Ele serve pra aumentar Sua resistência a dano Que você recebe Pra mitigar um pouco O dano que você recebe E reflete 15% A bota, rapaziada É... As sandálias secretárias, né? É... Você pode usar outras sandálias Aí fica a seu critério Mas eu gosto de usar ela Porque ela... O diferencial dela É que ela trinca a resistência Do cara Tipo, ela tira a resistência A dano que o cara recebe O cara toma Pra mudar aqui Eu tô... Tô te mandando Uma mensagem pro meu colega Aqui Brincando com ele Tá Aí aqui você Então eu tava falando Da bota aqui É... O que acontece? Essa bota aqui Ela é feita pra você Dar mais dano no oponente E ela também reduz a cura Que o railler do oponente Dá nele, tá ligado? Então tipo assim Você dá mais dano E ainda por cima Dá um... Uma redução de cura no cara Ó, quando você passa Em cima do cara Você tem que passar Em cima do cara Pra ativar Ativa o buff lá, tá vendo? Menos 20% de cura E menos 45% de redução de dano Então você dá mais dano no cara Tá ligado? Com essa bota aqui E essa outra aqui É sprint, né? Aumenta sua velocidade De movimento em 80% E te dá 18 de energia A cada um segundo Então essas são a minha composição A minha build, né? A capa você usa Da de Petforge Aí se você quiser usar uma outra Fica a seu critério Eu não gosto Eu gosto dessa daqui E aí o que você faz? Como é que vai funcionar o combo agora? Certo? Já te expliquei já As habilidades A food você usa uma 8.2 E o veneno você usa uma... Uma 0... 8.0 Aqui eu tô usando 8.0 Pra fazer o... Pra mostrar pra vocês E o veneno também Aí na hora que você for no PvP Você usa o 8.0 O veneno e a food 8.2 Certo? Então como é que vai funcionar aqui, rapaz? Eu já expliquei pra vocês Como é que funciona a build Como é a build Como é que você monta a build Se você quiser Você pode trocar o capacete Pelo capacete de reflete Ou capacete de mago Certo? O de mago vai ser diferente Você vai... Não vai ter perda no capacete E o peito você usa Rob de mago, tá ligado? O seu... Seu... Em vez de... Em vez de Rob da pureza Você usa Rob de mago Porque você tem que ter um purge Você tem que ter no mínimo um purge Se você jogar sem purge Na HG Mano Vai ser muito difícil Você lidar com outros caras Porque você tem... Sempre tendo um purge Você consegue resetar Ou consegue diminuir Um pouco o dano do cara Se você não tem purge Fica difícil Tem gente que não gosta De jogar com purge Tem gente que gosta de jogar full reflete Com capacete de reflete Eu já não gosto Então aí vai ser um outro combo Se você estiver jogando Com capacete de mago Você vai estacar o cara Vai ligar o rancor, certo? Pra tentar beitar alguma coisa dele Se ele não usar nada Você... Tipo assim Bate nele Você só vai combar o cara full Sempre que o cara usar o purge Sempre que você tiver... Tipo assim O cara não tiver defensiva nenhuma Por exemplo Você não vai achar correndo aqui E dar o combo full no cara Sendo que ele tem purge Ele tem... Sei lá Reflete no capacete Você não pode fazer isso Você sempre vai tentar bater o dano máximo Quando ele não tiver nenhuma defensiva Tá ligado? Então beleza Eu vou explicar aqui O combo do capote Com o capote malévolo Tá ligado? É... Com o capote Com os outros capotes São outros combos Aí vocês que... Vocês que tentam fazer os seus combos Os seus combos aí Tá ligado? Porque se eu for explicar os três Vai ficar muito grande Mas vai ser sempre quase a mesma coisa Leandro O que vai mudar vai ser o capote e o peito O combo da arma vai ser sempre o mesmo Certo? O que acontece? Você iniciou dentro da HG Você está na HG Você estacou o cara uma vez Lembra Sempre mateu os dois estacados Manteu um Manteu dois Aí foi lá Meteu um stack no healer Certo? Meteu mais um stack no DPS O DPS é da esquerda Meteu mais um stack no healer Meteu mais um stack no DPS Meteu mais um stack no healer E meteu mais um stack no healer Certo? Aí você volta e mete um stack no DPS de novo O que você vai fazer? Você vai ligar Você vai ligar o... Se ele ligar o... Se ele ligar o... Como é que fala? O hobby De expurgo dele Você vai dar o seu purge Vai ligar o seu rancor Vai dar um veneno com ult Certo? E vai dar um... Um hit padrão nele Um hit básico Tá vendo? Mais um hit básico Aí você vai destacando Você não pode parar de destacar Eu estou explicando devagar aqui Para poder mostrar para vocês Entendeu? Então eu vou esperar voltar Minhas habilidades aqui Eu vou fazer um combo rápido Para vocês verem E depois Que eu fizer esses combos E mostrar para vocês Eu vou comentar alguns vídeos Que eu acabei jogando Junto com o Major Duo lá E a gente... É... Gravou junto Eu gravei Eu gravei na minha stream Ele gravou na dele lá E aí eu vou mostrar para vocês Eu vou mostrar como funciona na prática Isso que eu estou falando aqui para vocês Certo? Então tipo assim Se o cara tiver Se o cara usar a expurgo lá no começo Você mete o purge Se ele não usar nada Você usa a ult na cara dele Que é a queima roupa Para não dar tempo dele Conseguir usar o purge Porque se ele tiver Tipo assim a queima roupa Não dá tempo Entendeu? De ele ter o reflexo De ele usar a ult A ult não O purge Então ele vai tomar a ult na meio da cara Entendeu? Não dá tempo Depois que ele tomou a ult no meio da cara Você dá um hit padrão E depois espera ele sair do fear E dá o purge Provavelmente ele vai usar o rancor Se ele tiver rancor Se ele tiver purge Para pujar seu rancor Então o que acontece? Vai Vou fazer o combo agora Vou fazer o combo rápido Certo? Vamos fazer uma suposição Que nessa daqui O healer do cara está atrás da pedra Que é o da direita ali Certo? O que você vai fazer? Você vai chegar correndo Vai ligar o rancor Vai meter aqui Ah ele usou purge Você usa veneno Purge Hit padrão Ult Já stack de novo Vai manter stack Entendeu? Eu não estou mantendo stack aqui Porque eu estou mostrando Mas tem que fazer isso Tem que manter o stack Entendeu? Deu o combo full Veneno Então Quando você vai começar? Você vai começar sempre As secretárias Secretárias Rodou em cima do cara O cara usou o purge Se ele usou o reflete Você não bate Você não vai bater Se ele usou o reflete Você não bate Você não puxa Não faz nada Você só espera o reflete dele sair Certo? Espera o reflete dele sair Você refaz o combo de novo Estaca O cara vai estar stackado É claro Você não vai deixar o stack cair Estacou Estou sem veneno agora Eu já mostrei aquela hora ali Ligou o rancor Fala em cima do cara Ele ligou o purge Você mete o stack Continua com o stack Mete o purge Hit Ult Hit padrão Hit padrão Q Hit padrão Q Igual eu expliquei antes Aquela hora mais cedo Hit padrão Espera um pouquinho Q Hit padrão Espera um pouquinho Q Hit padrão E é isso Entendeu? Então esse é o combo Você sempre vai querer jogar ult Em cima do DPS Em direção ao healer Tá ligado? Pra poder dar um feel No healer também Se ele for um Great Holy Staff Que for uma habilidade que casta Que ele fica parado castando Você já consegue cancelar o maluco Ao mesmo tempo Dando feel nele No DPS dele Tá ligado? Então tipo assim É muito forte isso mano Então é isso rapaziada Esse combo aqui É isso Você estaca Um Estaca o outro E tenta combar os dois juntos Só que lembre-se Você nunca ativa o rancor Antes de você expurgar o peito do cara Tá ligado? Porque se você ativar o rancor E bater E eles expurgar Você perde todo o seu dano Aí você tem que esperar Mais 15 segundos de novo E refazer o combo 20 segundos Agora eu vou mostrar pra vocês Como é que funciona O combo com o W Certo? Que é o O raio amaldiçoado Estacou Certo? Estacou Estacou Não vou destacar os dois Porque não vai demorar demais Estacou Ligou o secretário Ele usou o purge O que você faz? Usa o veneno Purge Ult e W Certo? Só que um pouco mais rápido Eu tô mostrando aqui lento Mas é um pouco mais rápido Então é isso Tá ligado? Joga ult na cara dos dois Dá o Fear nos dois E W Joga o W no meio da cara dele Ele vai praticamente tomar EK Se ele não tiver defensiva nenhuma Se ele tiver só o purge Ele morre da HK No caso aqui Ele não vai estar com purge Ele vai estar com peito de gelo Ele não vai usar purge contra a raio Normalmente ele vai estar usando peito de gelo Então Você ligou a bota Ele jogou o peito de gelo Você purge Ult e W Certo? O combo é esse Rapaziada Tem algumas outras variações de combo? Tem Você pode, sei lá Vim aqui no meio dos dois Pum Dá um bump no healer Dá um bump no DPS Ult na cara dele Purge e W Tá ligado? Ele vai estar na esquerda aqui No caso aqui Acontece o boneco de cura Dá pra você fazer isso também Tá ligado? Aí você vai ver Como é que você vai combar o cara Mas o principal O básico é esse Você combar sempre os dois Você sempre estacar os dois E tentar combar os dois com a ult Tá ligado? Combando um junto com o outro Se o healer ficar perto do DPS Quando você der o W Ele vai tomar muito dano Por conta que esse W Ele é dano em área Quando ele explode, certo? Então tipo assim O healer pode até curar o DPS Mas ele vai ficar mauzão junto Aí você mantém os stacks nos dois de novo Vai mantém os stacks E comba de novo, entendeu? Então é isso Certo? Deixa eu ver quanto tempo já deu 17 minutos de vídeo aqui Eu vou Agora eu vou Pausar Vou parar esse vídeo aqui E vou comentar os outros vídeos lá Que é os vídeos que eu tô em combate E eu vou comentar pra vocês Como é que foi Como é que foi Como isso funcionou Como é que foi que eu pensei Como é que eu combei na hora E aí pra que vocês ficam mais Cientes em combate, certo? Porque em combate E tipo assim Eu mostrando aqui é uma coisa Em combate é totalmente outra, certo? Então vou lá, rapaziada Já volto Segura aí Vamos lá, galera Então Aqui A primeira aqui vai ser o seguinte Role Staff O oponente Junto com o Dagger Pair Que é o Pair de Adagas Contra eu e o Major Eu tô de Demoníaco Com aquela vídeo que eu acabei de mostrar pra vocês E o Major tá com o Rob Avalon Capacete de guarda-tumbas Elmo de guarda-tumbas Ele tá com o Rob Avalon Já falei, né? Rob Avalon E botas de sprint Pra poder reduzir o CD das habilidades dele E Iron Root na arma Raiz férrea Então o que acontece? Como vai funcionar aqui? Esse Pair de Adagas Ele tá sem reflete no capacete Ele só tem Purge no peito Certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou estacar ele Vou fazer que eu vou dar um combo nele Vou ligar as secretárias Quando ele ligar o Purge dele Pra apurrar meu rancor Eu vou dar meu Purge Eu vou dar Veneno E vou dar o combo full nele Com o ult e hit básico E vou ligar o Avalon Pra jogar ele pra longe Vamos lá Deixa eu abaixar um pouco o volume aqui Quarta de Elmo de Cavaleiro Pra não tomar Bump Ó Estaquei Certo? Estaquei Beleza Ó Estaquei Ele ligou o Elmo Olha só o que eu fiz Ele ligou o Elmo O que eu fiz? Na hora que ele ligou o Elmo Pra não ser bopado pra longe Pra ser impedido De ser empurrado lá pra baixo Ele ficou imune ao peito do Major Porém Eu liguei as secretárias Taquei o Veneno Ó Quando eu taquei o Veneno Assim que eu taquei o Veneno A gente liguei as secretárias Ele ligou o peito dele e o Purge O Rob de Mago dele Pra expurgar o meu Rancor O que eu faço? Jogo o Purge Ó Vou soltar Jogo o Purge Dou um Hit básico nele com o meu Rancor Full Ó Ele toma muito dano Dou a Ult Certo? O Healer dele deu a Ult Pra não tomar Fear da minha Ult Ó Ele tomou muito dano mano Agora o que eu vou fazer? Hit básico Como eu sei que o Healer dele ligou o W antes Pra não tomar o Bop O meu Bop O meu Fear Nem o Bop do Major Ele ta sem W Que é o W que deixa ele imune Aqui eu vou dar Bop nele E vou matar o DPS dele Ó Joguei ele pra longe Dei Bop no DPS E aí GG Certo? Esse foi o primeiro vídeo Do primeiro combate Eu vou mostrar o segundo agora Ó Aqui a gente ta contra o FG É Passar um pouco mais pra trás Ó Então o que acontece? Aquele negócio que eu falei pra vocês rapazes Sempre pra destacar os dois Ó ali Sprintei e bota pra long Pra cima do FG Porque eu sabia que esse demoníaco tinha É Capacete de Reflet Então o que acontece? Eu optei por focar o Healer Quando você opta por focar o Healer Você vai colocar o Sprint na sua bota E dano na passiva do seu cajado Tá ligado? Porque você não vai precisar de mana E aí você estaca o Healer Estaca o DPS E vai tentando combar um dos dois Tá ligado? Mas aí como o FG tava correndo muito Eu virei esta aqui o DPS aqui Liguei o Rancor Dei dois tapas nele Certo? Só pra dar um pouquinho de dano Pra fazer o FG voltar Pra poder curar ele Quando o FG voltou pra curar ele Eu estaquei o FG de novo É Grit, Rollstaff e Demonico Do lado de lá Contra a mesma build que eu falei Na vídeo passado Na luta passada Stack Ó Estaquei o FG Certo? Tô estacando os dois Tá vendo? Ó Estaquei o FG de novo Agora Ó O que que eu fiz? Vou passar um pouco Vou colocar um pouco mais devagar Aqui pra vocês possam entender Aquele mesmo combo Estaquei Estaquei Liguei o Bota Ele vai ligar o Purge Ó Joguei o FG Ligou o Purge Dei Purge Ult Hit básico Peito de Avalonina Pra ele não curar E ele foi de base Certo? Vamos pro próximo agora Aqui Eu não lembro qual que é esse vídeo Ah Esse vídeo demora Porque Esses caras aí Eles jogam bem mano Eles ficaram Arisco Tá ligado? Sempre que eu ia combar eles Eles ficavam arisco Vou passar um pouco mais pra frente aqui Pra que possa É Vai até o final Vai até a lava Esse vídeo aqui Então esse vídeo Que é 10 minutos de vídeo Certo? Eu vou passar um pouco mais pra frente aqui Vai ser o momento que eu vou matar ele Um pouco mais pra frente Vai ser no próximo combo Ó Eu tô tentando sempre Matar os dois destacadas Mas não tá dando Porque o cara tá rodando muito Então eu falei Mano Eu vou focar full healer Majora Você se vira com esse DPS aí Eu tô focando full healer Vai chegar um momento Que ele não vai conseguir curar mais Entendeu? Liguei o rancor Tô batendo Ele clinsou meus stack Capacete de guardião Tô batendo nele Perdi meus stack Porque ele clinsou Liguei o rancor Tô batendo padrão Tô batendo padrão Ele vai ligar o perdi agora Quer ver? Tentei equipar resistência não deu Ele tomou healer sickness já Curou o amigo dele Pra poder tirar o healer sickness Ó Purgei ele Joguei ele pra longe Ele ligou o perdi Me purgou meu avaloniano Eu purgei o perdi dele Liguei o rancor E agora ele morre Nem todas as fights Vai dar pra você dar hk No oponente certo? Mas as que der Mano É muito bom mano Ó Aqui eu já matei ele Porque ele ficou na lava Ele não conseguiu curar mais Ele ligou o perdi Ele ligou o perdi dele No medo ali Na pressão Porque eu tava dando muita pressão nele Na hora que eu golpei ele Ele ligou o perdi Então ele purgei E purgei o perdi errado Só que eu tinha perdi também E purgei o perdi dele De rancor E aí ele não segurou o dano mais No finalzinho aí E o major Aguentou segurar Eu mato o healer E depois eu mato o DPS Certo? Ó o próximo aqui agora Aqui É um montante E um cajado sagrado Se não me engano É um cajado sagrado Sagrado normal esse aí Não é o great holistep Aí o que acontece Esse cara ele tá com um perdi de gelo Totalmente errado Dado Reflex Totalmente errado Então o que eu vou fazer Vou falar pro major Que eu falei Major Ele já gostou do peito dele Não tem defensiva mais Ele não tem capacete de Pre-reflex Nem purge Ele tem capacete de mago Capote de mago Certo? O que eu vou fazer Vou destacar ele quatro vezes Vou ligar o meu rancor Vou dar out no meio da cara dele Antes da ult Vou dar o veneno Com a sequitária E vou atacar o purge também Eu ataquei o purge Tipo assim Só por tacar mesmo Porque nem precisava Vou dar o veneno Vou dar a ult Vou dar o Arca Eu dou a ult nele Dou um hit do rancor Ligo o meu peito O Avalon Joga ele pra longe Pro healer ficar mais longe O possível dele Não conseguir curar Ó Vamos lá Estaquei Estava quatro vezes Liguei e bota Falei major Tira o healer dele Ó Joguei a ult Purgei ele Ah na verdade Eu purgei o W Que o healer deu nele Fica vendo Agora que eu lembrei Fiquei me esquecido Desse vídeo aí Ó Tá Se eu não me engano O healer dá W Nele aqui Não deu W não O healer dele guardou Dado pra ele mesmo Tá aqui o veneno Tá aqui a sequitária W Hit padrão Ult Ó Olha só a vida dele Foi tudo embora Ele foi com o filho pra trás Eu dei o bop nele Mais um bop nele Pra ele ir pra mais longe Do healer ainda Ele cai Tá mais um hit padrão E morre Certo Beleza No próximo Próxima luta Vamos lá rapaziada Agora aqui a gente tá contra o que Contra um Cajado sagrado também É o O Great Halstaff É o que empurra E garra Garras É Garras normais Certo É Aquela garrinha lá Tá Se liga na play Que eu vou fazer pra cima dele Vou passar um pouco pra frente Aqui Um pouquinho pra trás Agora Destacar o healer Ele veio pra cima Dei stack 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 Vou ligar a bota Liguei o rancor Liguei a bota Joguei o veneno Ele correu pra longe Por G O O Perge dele Foi muito pra longe E agora aqui ó O healer gastou ult O healer não tem mais ult Certo Eu tô com rancor ainda Na hora do momento Que o healer usou a ult Eu joguei minha ult Em cima do healer também Que é o E né Joguei meu E em cima do healer Cancelei a ult do healer E ainda por cima Dei fear na cabeça Do DPS dele Que tava destacado E o DPS dele Andou na direção dos mob Olha Pra te ver ó Na hora do DPS Andou na direção dos mob Eu liguei meu pureza O healer tentou me tirar Pro DPS dele Poder sair Só que eu fui maldoso Por isso eu dei mais um bop nele Joguei em cima dos mob Ó E aí ele foi apanhando os mob Ficou levando Tipo assim Ele ficou Tendo que desviar dos mob Não podendo me bater E Ela tava queimando o pé dele também Ó Eu vou Vou forçando aqui Certo Aí o bicho me puxou também Tentou me dar dano aqui Não conseguiu Tá sendo puxado Ó Eu também fui puxado Ele deu o Q pro lado Pra poder escapar E ele está aqui de novo Erritei com o rancor nele Tomou muito dano O mob tá puxando eu E tá puxando o healer dele E agora aqui O major mata ele lá embaixo Empurra ele lá pra baixo E mata ele no hit padrão Essa daqui eu fui maldoso rapaziada Infelizmente Essa daqui o cara Ele tava jogando nariz Que eu tive que Fazer uma playzinha Um pouco mais maldosa Mais maldosa Mas vocês vivem que é aquilo ali Tipo assim Você estaca, estaca, estaca Liga a bota secretária Se ele usa uma defensiva Um puxa, alguma coisa Você puxa E mete o braço nele Eu não sei o que ele tem a perder Reflete mano Tá então é isso rapaziada O vídeo é esse Certo Se vocês gostarem Eu posso fazer Deixar o like aí Deixar a sugestão aí De qual o próximo vídeo Que vocês querem encontrar Montante Pair de adagas Demoníaco Demoníaco já foi né Curse de on hand Sei lá Mortífico Eu já falei né Fire Duos swords Vocês se escolhem mano Coloquem no comentário aí E deixem um like Pra ajudar aí Pra fortalecer mano Se você Vê até aqui Provavelmente eu creio que Esse vídeo vai te ajudar Aí na HG Certo De alguma forma Se ele te ajudar De alguma forma Você pode deixar o like É isso mano Compartilha com seus colegas aí E é nóis mano Beleza É isso rapaziada Fiquem todos com Deus Se cuidem Espero que vocês possam Ter bons resultados na HG E é isso mano Tô indo Valeu